Fala pessoal, PG aqui pra vocês, chegou material novo aqui na loja, vou mostrar pra vocês no detalhe e depois vou mostrar o teste que nós fizemos aí com a Rei, isquinha da caveira de meia água com tua ação tradicional, isquinha com tamanho maravilhoso, dá pra você pescar vários tipos de predadores várias e várias e várias cores, eu vou mostrar pra vocês, vou passar aí, vou mostrar as cores pra vocês vou falar os detalhes da isca e no vídeo mais pra frente nós vamos conversar e vamos mostrar ela pegando peixe e todos os trabalhos que dá pra fazer com essa isquinha aqui, a Rei, 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 Reizinha, Rei, Rei da caveira fantástica, fantástica, fantástica vamos lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês no detalhe agora todas as características dessa isca que eu gostei demais mas antes de continuar o vídeo, deixa eu dar dois recadinhos pra você importadinhos primeiro, se inscreva no canal se você não é inscrito, dá um joinha pra gente que isso ajuda muito o nosso trabalho e o segundo, que eu tô muito próximo de fazer uma nova turma do meu curso de pesca de roubá-lo aqui na descrição tem um link pra você baixar o meu ebook gratuito sobre pesca de roubá-lo e já se inscrever caso você queira receber aí as informações do lançamento da nova turma que vai ter curso completíssimo de pesca de roubá-lo totalmente online são mais de 120 aulas, aulas essas que 80% delas você jamais vai encontrar em qualquer canal aqui no YouTube vamos voltar pro vídeo pessoal bom pessoal, estamos aqui na bancada, como eu prometi pra vocês essa é a isquinha Rei da caveira uma isquinha muito boa, você tem várias e várias e várias coisas vou levantar pra mostrar pra vocês, tomara que não fique aí o brilho da caixa que eu não vou poder tirar dessa caixa, porque esse material já está em venda aqui no espaço PSK então, vou mostrar pra vocês, depois nós vamos falar da característica essa aqui é a cor cromada tradicional, uma isca que pega, lembrando que o cromado é uma isca que pega muito bem tanto de manhã, quanto finalzinho da tarde o brilho aí, angulado do sol, dá um detalhe legal no cromado o peixe ataca mesmo, funciona muitíssimo bem vou mostrar aqui pra vocês transparente com cabeça vermelha gente, é uma isca que pega legal é uma cor muito bacana confunde o predador uma cor legal pra você usar com uma cor de água um pouco mais clara porque confunde bem o predador o vermelho chama atenção o transparente confunde o predador a nível dele não conseguir entender muito rapidamente que é uma isca artificial vale a pena já peguei muito peixe com essa cor aqui aqui você tem cromado com a barriga laranja cromado com a barriga laranja e as costas, o dorso da isca preto o detalhe do olho amarelado fica muito bacana é uma isca que você usa também com cores de água um pouquinho mais turva funciona bem, é uma cor legal pra você usar tanto de manhã quanto no final da tarde também devido ao cromado e é bem, bem legal você tá vendo essa silhueta da isca? é muito legal outro detalhe aí são as garateias são as garateias boas, reforçadas e é uma isca com preço, custo benefício muitíssimo bom pode clicar lá no link que eu te falei que você vai gostar demais lembrando pessoal que todo esse material que eu estou mostrando pra vocês você encontra aqui na loja Espaço Pesca tem o link aqui na descrição mas vai lá www.espacopesca.com.br porém o material que eu estou mostrando tem um link específico aqui você clica e já vai direto no material, valeu? olha essa corzinha aqui pessoal laranja com... é um laranja meio transparente tá? é uma isca que pega demais, cor que eu gosto muito já usei em várias e várias pescarias minhas e funciona muitíssimo bem tá bom? vamos pra próxima corzinha aqui ó tradicional branco osso tradicional branco osso essa aqui não precisa nem falar funciona muito bem o Tucunaré adora essa corzinha aqui dependendo da cor da água se tiver uma cor mais leitosa de água esse tipo de cor aqui vai muitíssimo bem transparente com dorso amarelo transparente com dorso amarelo e a detalhezinho na barriga laranja também funciona muito cores que predadores gostam e gostam de mais certo? transparente com dorso preto transparente com dorso preto tá? e a barriga laranja transparente com dorso preto e barriga laranja funciona pra caramba também só cor top tá pessoal? mostrando pra vocês cores bem bacanas o detalhe é que os olhos vão mudando de acordo com a cor da isca que vai também mudando toda transparente com o olho o olho, o detalhe do olho vermelho aí ó dá um detalhe na isca bem, bem, bem bacana bem bacana, tá? essa aqui é a rei isquinha da KV tradicional é uma isquinha que já tá no mercado há muito tempo super, super consagrada rosa rosa transparente muito boa também uma cor tradicional da KV funciona funciona pra vários tipos de água funciona bem pra caramba rosa o rosa você sabe que funciona muito bem todo mundo que pesca aí constantemente sabe que funciona tradicional branco com cabeça vermelha também pega muitíssimo bem já é super consagrado todo mundo sabe aí que branco com cabeça vermelha é coringão funciona muito bem branco com dorso amarelo também bem tradicional funciona e funciona muitíssimo bem e deixei essa aqui por última porque é uma das minhas cores preferidas verde limão fosco verde limão fosco essa isquinha aqui pessoal tem pego muito mas muito 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 vou mostrar um detalhe pra vocês agora também ó os detalhes dessa isca vamos ver se tá pra pegar aí tranquilo essa é uma isquinha chama-se rei da KV ela tem 6 gramas mede 6,5 cm é uma isca de ação de meia água e aí eu complemento pra vocês tá é uma isca de ação de meia água flutuação tradicional ela não é nem uma flutuação super rápida também não é uma flutuação lenta mas é uma flutuação tradicional é uma isca que dá pra você fazer umas pescarias bem bacanas todos os detalhes dos trabalhos que dá pra fazer com essa isca vai sair um vídeo mais a frente nós fomos testamos e aprovamos a silhueta é muito boa ela nada muito é uma isca que você se dê toques bem curtos você consegue fazer inclusive chamadinha com ela porque a flutuação dela como eu disse é tradicional não é lenta não é rápida mas com toque curto você consegue inclusive fazer boas chamadinhas é uma isca muito mas muito 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 boa vale vale valeu pessoal espero que tenham gostado essa é a rei da KV já tem aqui no espaço pesca uma afinidade de cores aproveita porque pega e pega demais valeu pessoal e aí